Vamos lá. Ô, Fê, sabe me dizer mais ou menos aonde que parou? Parou aqui, né? Isso, exatamente. Então, como eu falei, aqui o RP ajuda você a juntar a sua empresa num local único. Temos alguns exemplos de RPs, tá? Baratos. Bling, Tiny, são RPs baratos. Tem outros, tá? Tem Lexus RP, tem Emilênio. Aí já estão falando de RPs um pouquinho mais caros, tá bom? E pra eu juntar, né, pra eu ter o meu negócio, quanto custa isso? Pô, pode custar R$50,00 com um Bling, por exemplo. Ou operação muito parruda, você vai ali gastar R$50,00 pra poder implantar, tá? Mas o importante é vocês descobrirem isso aqui, né? Pô, cara, dá pra, por R$50,00, eu começar a organizar a minha empresa. Vou centralizar tudo num lugar único. Gente, sabe como facilita? Não importa o tamanho do negócio de vocês. Não importa o tamanho, tá? Facilita muito ter um sistema desse, onde eu vou gerenciar contas a pagar, a receber e N coisas num lugar único, tá? E ele é o centro de comando do seu negócio. É aqui que você vai olhar aqui, pô, os pedidos que estão caindo aqui, você vai olhar aqui. Aqui você vai olhar se o financeiro tá trabalhando lá e lançando as contas a pagar e a receber. Aqui você vai olhar aonde que está cada pedido, né? Se ele tá pra despachar, se foi despachado já, tá? Então, você consegue olhar a sua empresa como um todo. Como o Fê falou bastante de gestor aqui, né? De você ser o gestor do seu negócio. Isso te ajuda, né? A você ter uma visão macro da sua empresa, tá? E quais são os benefícios, né? De eu ter um RP, então? Fê legal. Cara, perfeito. Eu entendi que é importante eu ter. Mas com o e-commerce, o que que é importante, né? Quais são os benefícios? Você vai ganhar muito tempo. Por quê? Você vai conseguir organizar o seu negócio. Profissionalizar. Todo mundo tá trabalhando numa ferramenta única. Então, você vai organizar os fluxos, processos, tá? E vai ganhar tempo com tudo isso. Por quê? Vamos supor que hoje você cadastra os produtos com uma planilha, por exemplo. Um exemplo só, tá, gente? Com o RP, você muda, tá? Você vai ter um fluxo de entrada de produto. Então, o produto chegou, eu vou cadastrar um RP, vou colocar ele numa categoria. Daí, eu vou exportar pro meu e-commerce. Então, você vai tendo um processo a ser feito, né? Isso é muito legal, porque você pode documentar isso. E qualquer pessoa do seu negócio pode fazer pra você. Ah, Felipe, cara, uma pessoa aqui foi mandando ela embora. Outro, ok, veio uma outra pessoa, ele foi embora. Pô, se alguém vem pra fazer contar num software, é muito mais fácil do que contar na cabeça de alguém. Tá, ou anotado num papel, um fluxo ali no normal, lápis e caneta, o pessoal escreve e tal. Aqui ajuda muito. Então, você tá no momento digital do seu negócio, tá? Além disso, você consegue fazer o quê? Você vai cadastrar os produtos direto do RP lá pro seu e-commerce. Precisa cadastrar no e-commerce de novo. Porque se você trabalha na mão de novo, né? Tô trabalhando no manual. Pô, tenho que ir lá no e-commerce e cadastrar todos os produtos lá de forma manual. Não, você cadastra no RP e já exporta ele pro seu e-commerce. Junto com isso, você vai conseguir fazer o quê? Conforme as vendas que vão acontecendo, você vai tendo um estoque em real time. Então, vendeu uma unidade de tal produto. Pô, caiu no seu e-commerce lá no seu RP o pedido, já baixa o estoque. Ah, fulano comprou três por boleto. Ele reserva aqueles pedidos ali, aquele pedido, aquelas unidades de boleto. Ele vai reservar pra que você aguarde faturar, tá? Então, ele vai gerenciando todo o seu estoque do seu e-commerce. E o que é legal também, dá pra atualizar preço em estoque em massa. Ah, meu fornecedor aumentou ali o preço dos meus produtos. Pô, você pode ir no RP, ir lá, arrumar todos os precinhos e mandar se informizar no estoque virtual. Ah, vou fazer aqui um inventário do meu estoque. Pô, na hora, você tá com o sistema ali no seu celular, com o seu RP, ou tá no notebook, no estoque ali, pô, vai contando em real time já, atualizando o estoque dele, tá? Além disso, gestão de pedidos, que eu acho muito importante. Você vai gerar as notas fiscais pelo RP, tá? Pra quem gera na mão a nota fiscal, acabou. O RP você vai gerar ali. Então, vai cair o pedido do seu e-commerce no seu RP, já cai os dados do cliente, bonitinho. Os produtos, você só vai apertar um botão e emitir a nota fiscal. Tá? Controlar as vendas. Pô, sensacional isso. Você vai controlar tudo por um painel único, tá? Vamos supor que você venda em marketplace também e venda em e-commerce junto. Tudo cai num lugar único. Você neutraliza a operação de vocês, tá bom? Quando você fatura, ele avisa o cliente já, ó, cara, a loja acabou de faturar ali, tá? A nota fiscal número tal, tá aqui o seu NF, tá aqui a chave da Danfa, pra você poder já certificar ali que a nota fiscal é legítima. Então, tudo isso te mostra também, né? E mostra pro comprador, né? Isso que eu acho importante. A profissionalização do seu negócio. Não é diferente de comprar de você ou comprar de um grande player. No site, né? Numa tela aqui, todos têm o mesmo tamanho. O site do Fê, a Morinha ali, ele tem, é também o tamanho do Americanas, cara. O site é igual, não muda. O que importa é o que eu vou conseguir entregar no pós-vendas, né? Se eu vou entregar uma coisa, digamos assim, não profissional, ou se eu vou entregar, porque dá pra entregar algo e experiência melhor que comércios grandes, quando eu sou um e-commerce pequeno, médio, tá? O tracking do pedido, que é o rastreio, você também consegue enviar o tracking do pedido através do seu ERP, tá? A logística, como eu falei, dá pra centralizar as integrações. Mas, pô, Felipe, eu trabalho com o Correio, eu trabalho com o Jadlog, eu trabalho com o Tau Express, dá pra integrar. Lógico que aqui a gente tá falando que aí, cada ERP tem integrações com X, Y e transportadores. Mas, como eu disse, nem tudo vai integrar com tudo também. Mas já vai te ajudar a você cortar bastante caminho aí, tá? Gestão de etiqueta, isso que eu achou também. Vamos supor que você trabalha com o Correio. Teve o pedido, você emitiu ali a alta fiscal pela impressora Zebra, e aí você agora imprimiu a etiqueta também. Por quê? Dentro do seu ERP, você vai conseguir gerar também as etiquetas de Correio e de transportadora. Por isso que eu falo, gente, tudo num lugar único. Olha o quanto que vai agilizar o dia a dia de vocês. Quando eu comecei lá atrás, em 2013, com e-commerce, eu não tinha essa informação. Então, o que eu fazia? Eu gerava a nota pelo site da Receita, tá? E gerava a etiqueta pelo programa do Correio. Então, olha só o trabalho que eu tinha. Sendo que, por aqui, se eu pegar, por exemplo, um link, por exemplo, que é R$50, você faz automático isso, gente. Olha o tempo que você ganha com isso, tá? Claro que era diferente em 2013, estava há dez anos atrás quase. Mas não tinha informação que tem hoje, que a gente está passando aqui para vocês, tá? Se acompanhar, dá para acompanhar cada pedidinho, né? O passo a passo que ele vai acontecer dentro da sua empresa. Eu rastreio também, se serve para entregar, se foi entregue, dá para acompanhar tudo isso. E uma coisa que eu gosto muito, quando eu tenho meu e-commerce redondo, né? Meu e-commerce fazendo tudo certinho, o que eu ganho aqui é análise de dados, tá? Eu tenho a integração entre o meu e-commerce e meu RP, tá? Por quê? O que é isso aqui é análise de dados, Felipe? O que é isso? Eu consigo entender, tá, gente? O perfil do meu consumidor, tá? Aqui, ó. Eu consigo acompanhar... Aqui, ignorem, tá? Esse sítio aqui está errado, tá? Análise de dados. Eu consigo acompanhar os meus pedidos. Eu consigo entender quem compra comigo. Por quê? Quando eu tenho ali a integração do meu RP com a loja virtual, eu posso exportar os dados. Todo mundo que comprou, consigo saber ali, de forma muito rápida, de onde que eles são. Então, por exemplo, eu posso ver que São Paulo é o cara que mais compra o cara de São Paulo, da cidade de São Paulo. Pô, você vai me ajudar na quarta-feira, quando o Marcão falar de tráfego aqui? Pô, vai falar que eu vou fazer a maioria do tráfego, tá? Pô, aproveitar São Paulo, meus clientes curvais estão lá. Então, deixa eu ir pra lá. Deixa eu anunciar ali. Você, não, ó, cara, deixa eu fazer uma logística um pouquinho mais pro Nordeste, eu quero fazer algo diferente ali. Então, o RP, você vai exportar as informações, ele vai te dar muitos dados pra que você possa tomar decisões. Você vai analisar quanto você paga de frete, porque às vezes, ali na hora, você vai pagando, uma é porra aí, outra é de log, outra é Total Express, etc e tal. Mas aí, você vai conseguir tirar o relatório e saber o quanto que você pagou de frete em cada pedido, pra ver se está tendo lucro, tendo prejuízo, pra ver se precisa aumentar alguma coisa, tá? Então, você vai ter uma visão muito clara do que está acontecendo e fazer o seu fechamento mensal, o que eu acho bem importante. Você pegar os pedidos, pegou ali, aí subtrai depois quanto você pagou ali de tarifa, seja cartão, seja ali boleto, subtrai ali se você gastou alguma coisa ali de logística, subtrai sua nota fiscal, obviamente, e você vai ter ali o quanto sobrou pra você, tirando esses dados da compra. Tá, Felipe, você falou o quê? O que eu tenho que fazer? Quando eu exporto meus pedidos, né? Eu vou ter que descontar o cartão ou boleto, eu vou ter que descontar a nota fiscal, eu vou ter que descontar a embalagem, não esqueçam disso também. Tá bom? São pontos importantes. E, claro, o custo da mercadoria, né? Pra poder saber o quanto sobrou, tá? E frete. Ah, Felipe, eu dou frete grátis a partir de 200 reais. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que descontar aquele valor também, porque você pagou aquele valor, na verdade, pra transportador. Tá? E como que eu organizo, né? Como que eu organizo as integrações? Como que eu faço as integrações aqui, né? O importante é, de novo, tá? Checklist. Pra entender como que uma operação funciona. Entender a necessidade dela. E desenhar. O que é isso, Felipe? Aqui, ó. Eu tenho um RP. Perfeito? Tenho meu e-commerce aqui. O que vai acontecer? Ah, meu e-commerce vai mandar pro meu RP os pedidos. O meu RP vai voltar pro meu e-commerce os produtos, o estoque. Preço, conta fiscal. É bem legal você fazer isso, desde o começo. Porque você vê que no começo, tá começando ainda. Tem pouca integração. É fácil de fazer. Com o tempo, vão aumentando, né? Você vai tendo, por exemplo, um marketing tipo esse. Você vai tendo uma outra ferramenta que vai te ajudar. Como, por exemplo, um hub que vai te ajudar a integrar com outros canais. Então, é legal você, no começo, já ter isso bem feitinho. Pra você ir ampliando e até sabendo impactos futuros que podem acontecer. Ah, se eu for trocar tal ferramenta. Onde eu tenho que mexer? Aqui. Tá? Então, são coisas que você fazendo já no começo, já vai te ajudar lá no futuro. Checklist, organização, que você pode fazer o RP. Ah, Felipe, cara, eu faturo muito pouco ainda. Eu faturo, sei lá, tenho três, quatro vendas por dia ali no e-commerce. Cara, não importa. Você vai ganhar tempo. Você poder fazer outra coisa que é mais importante. Não ficar ali digitando nome de consumidor e gerando coisas na mão. Tá bom? Após você planejar e entender o que você precisa, procure o sistema disponível no mercado. Tá? Como eu falei, Bling. Tá? NCRP de baixo custo. Tem o Bling, que a gente indica bastante aqui. Pelo custo baixo que ele tem. Integração muito fácil. Integra com muitas plataformas de e-commerce. Todas as coisas que eu falei aqui, ele integra. Ele integra com o Novenshop, com o Trade, com o Vtex, com o Log Integrado, com o MercadoShop. Ele integra com várias plataformas. Quando a gente fala de RP, é legal você ver médio e longo prazo, porque é um sistema que você não vai trocar tão rápido, porque ele vira o coração do seu negócio. E também, como eu disse, entenda se ele vai atender a maioria das necessidades do negócio. Então, gente, a maioria. Ah, eu vi o RP aqui, mas ele não faz tal coisa só. Cara, não vai ter o software perfeito. Tá? Isso é fato. Não vai ter. Então, tome cuidado com isso. Eu sei que a gente, às vezes, quer algo que faça tudo. Mas, por exemplo, ah, eu vi aqui cinco RPs. Pô, eu gostei mais desse aqui, mas esse aqui não vai integrar com uma transportadora que eu uso aqui. Cara, se for só isso, não dá para você fazer isso manualmente? Se ele faz todo o resto que você quer e os outros não fazem? Tá? Então, não deixem de arriscar, às vezes. É necessário para que a gente possa melhorar a nossa operação. E aí, beleza. Você fez tudo isso daí, organizou, viu a necessidade, entendeu. O que ele vai te ajudar? Se ele, o principal, se ele integra a sua área virtual. Então, fechou. É a hora de implantar o sistema. Mas, importante, na hora de você implantar, faça um planejamento. Tá? Ah, eu não tenho RP, vou implantar. Cara, o que eu tenho que fazer? Tenho que cadastrar meus produtos, cadastrar meus fornecedores, cadastrar os transportadores. Então, legal você fazer um planejamento de times. Tudo o que você tem que fazer para colocar. Se você tem time, envolva ele junto, para ele poder estar junto com o time. Tá? Isso é bem importante. O time estar junto com você. Tá? Para que ele possa abraçar a causa ali de você colocar um software novo e poder mandar. Porque, às vezes, você vai trazer software e o cara fala, puta, vai trazer sistema e vai mandar as pessoas embora. A pessoa sempre fala muito sobre isso, né? Mas, não. O sistema está aqui para otimizar o dia e as pessoas podem fazer outras coisas, né? Para empresas que não sejam coisas tão operacionais, tá? Implante, né? Emigra ali para o parque. Sempre falam sobre isso. Não se tem muito ansioso de querer emigrar tudo uma vez só. Tá? Vai devagar. Vai com calma. Vocês vão aprendendo como fazer. E isso vai melhorando ali até você falar, puta, agora eu estou mais seguro. Vou conseguir fazer mais coisas. Vou conseguir emigrar mais rápido. Tá? Comece pelo mais simples, menos importante, tá? Se você tem muitas plataformas juntas, vai devagarinho. Comece pelo que é menos importante, o impacto no seu negócio, se você errar, ser menor. Teste bastante, tá? Tanto e-commerce quanto RP. Faz o pedido manual ali. Fatura manualmente ele. Vai na sua loja virtual. Faz o pedido via boleto. Faz o pedido via cartão. Testa. Para ver se está funcionando. Tanto no celular quanto no desktop. Tá? E pense sempre como melhorar. Tanto RP, quanto a plataforma SAS, que a lei colocou aqui, o que significa, estão sempre evoluindo. Sempre pense em como que você pode contribuir, como que você pode também melhorar, tá? Muitas delas são até dicas do que você pode passar para entrar em uma fila de desenvolvimento, etc e tal, tá? Mas dentro do negócio mesmo, tem muita coisa que você ainda pode ignorar. Porque você nunca vai usar 100% de um sistema. Mas eu consigo cada vez usar mais funções para ir organizando a minha empresa. Beleza? Galera, siga a gente, tá? Nosso Instagram, lá. Tem muito conteúdo. Eu posto, o pessoal de marketplace, posta os meninos aqui também, tá? Então siga a gente lá para poder ficar por dentro de todas as novidades. Tchau. 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 Tchau, tchau.